E aí meus queridos, estamos aqui com a Fiat Toro, essa versão ultra, muito legal, bem diferenciado esse Santo Antônio, esse tampão que eles colocaram aqui, vou falar de uns produtos que instalamos nela alguns detalhes em cromado, que ficaram bem legais, deram um destaque muito show de bola nela dá para reparar já nas pestanas cromadas aqui por cima da janela, as maçanetas e esse friso aqui na parte de baixo aqui, muito legal, também instalamos as calhas de chuva da marca TGPOLI, que é esse modelo inteiriço, que fica bem legal quando o carro tem filme porque fica parecendo que nem tem calha, muito show de bola e aqui na parte frontal instalamos os frisos cromados aqui na grade e também na parte do farol de milho esses frisos são todos de encaixe, bem simples de instalar, não precisa fazer nenhum tipo de adaptação na janela, no friso lateral são frisos colados com cola 3M, no padrão original também e também na lateral aqui colocamos os frisos laterais, também personalizados na cor, muito show de bola esse carro já vem equipado com as rodas de liga, já vem com estribo de fábrica e esse tampão também muito show de bola ficou bem legal com esse detalhe aqui, que lembrando um Santo Antônio ficou bem chique, personalizado na cor no nosso mercado nós também temos um tampão semelhante a esse, só que ele não emenda assim com o Santo Antônio como esse original de fábrica, mas temos vários outros produtos para equipar ele também temos, além desses que colocamos no vídeo, temos o protetor de cárter, as lâmpadas super LED os racks de teto e muito mais, beleza galera? vou finalizar o vídeo, maiores informações, só chamar a nossa equipe aqui da Autoabacessórias